Colegas deputados, colegas deputadas, eu quero em nome da deputada Perpétua Almeida, líder da bancada do PCdoB, comunicar esse plenário a um acontecimento relevante do dia de hoje. O PCdoB juntamente com outros partidos que compõem a oposição ao governo Jair Bolsonaro, o PT, o PDT, o PSB e a Rede, hoje, firmaram um acordo de caminharem juntos na disputa da mesa e da presidência da Câmara para o próximo bienio. Isso é um assunto muito relevante, porque cabe ao presidente da Câmara muitas responsabilidades. A responsabilidade de trazer a pauta que é apreciada por deputados e deputadas, e no momento em que o país vive uma gravíssima crise econômica, no momento em que essa crise é combinada com a crise humanitária, em função da atitude genocida do presidente da República, que no dia de ontem propagou a não vacinação. Creiam, o presidente da República vai até ver defender a não vacinação da população, a não imunização da população, com o falso argumento da defesa da liberdade. É nessa circunstância que a decisão da oposição é serrar fileiras, é fazer o bom combate, é denunciar o caráter antipatriótico do governo Jair Bolsonaro. Ele é o chamado falso nacionalista, bravateiro, alardeia que defende o Brasil, mas não tem compromisso com os brasileiros, alardeia que defende o Brasil, mas quer liquidar empresas estratégicas para o nosso desenvolvimento, vendendo-as a preço vil. Bolsonaro é o risco para a democracia brasileira. Não hesitou, inúmeras vezes atacou instituições, como o Parlamento, como o Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro é símbolo do fascismo e do autoritarismo. Quando faz apologia à tortura, homenageou nesse plenário um fascínora brilhante Ustra. É por isso, por ter convicção que a oposição tem que ter lado, e o lado deve ser o lado da democracia que nós construímos o nosso campo e definirmos caminhar juntos. Não discutimos nem definimos ainda quem será o candidato a presidente. Vamos debater no nosso campo, inclusive, a construção de nomes para apresentar ao Parlamento brasileiro. Nomes que possam expressar o desafio de lutar por democracia e impedir que o Palácio do Planalto anexe a Câmara dos Deputados. É necessário que essa casa seja cada vez mais autônoma, cada vez mais independente, cada vez mais representativa do interesse nacional e dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Mas o fato ficou mais relevante, deputada Fernanda Melchiona, porque hoje nós decidimos construir um movimento mais amplo do que a oposição e outros partidos com os quais nós temos profundas diferenças e faremos o duro embate desse plenário. Nós não estamos de acordo com a agenda econômica hegemônica na Câmara dos Deputados, uma agenda econômica que insiste numa receita falida. A ordem neoliberal é um caminho falido, que não aponta perspectiva para o desenvolvimento do país. A lógica de Estado mínimo, de privatização, a lógica fiscalista, a lógica que o Estado funciona para transferir riqueza para os banqueiros, a realidade do Brasil precisa ser rompida, porque ela é incapaz de apontar a retomada do desenvolvimento nacional. E essas diferenças da agenda econômica serão travadas aqui muitas batalhas, serão muitos os enfrentamentos para impedir que prossiga essa agenda que arruína a economia brasileira, que liquida com direitos da nossa gente. Mas nós decidimos fazer uma composição com partidos de outro campo, porque o que é a pedra de toque é a defesa da democracia. Não podemos transigir no valor maior para a construção da nação brasileira, que é a democracia. Por isso, apesar de tantas diferenças, apesar de tantas divergências, tomamos a decisão de compor um campo, um bloco, com outros partidos, com os quais nos enfrentamos e continuaremos nos enfrentando aqui nesse plenário, na defesa dos direitos do povo, dos trabalhadores, da democracia e da soberania nacional. Mas vamos nos unir para enfrentar o inimigo maior. O inimigo maior da nação brasileira se chama Jair Messias Bolsonaro, e ele será derrotado na eleição da mesa da Câmara, para que esse poder siga autônomo, independente e sirva ao interesse nacional, sirva à luta democrática e não seja um espaço anexo, um puxadinho do Palácio do Planalto, que é tudo que ele deseja. Não passará Bolsonaro. Vamos derrotá-lo na eleição da mesa da Câmara. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Presidente, o senhor tinha permitido que o deputado Léo... O senhor tinha permitido que o deputado Léo de Brito pudesse utilizar a palavra por dois minutos? Pode concedê-lo? Posso, posso. Deputado Léo de Brito, por gentileza, por dois minutos.